Conversa com o especialista, oferecimento Oralmob, clínicas odontológicas, com você do início ao fim e CZ Distribuidora, comércio e distribuição de linha Home Care. Você aí de casa, conhece alguém que tem Alzheimer? A doença não tem cura, mas pode ser prevenida e tratada. Você descobre tudo a partir de agora. Fique com a gente! Alzheimer e demência são a mesma coisa? Na verdade, o Alzheimer é a principal causa de demência. Então, a gente tem vários tipos de demência e o Alzheimer é a principal causa. Demência é quando a pessoa perde a funcionalidade, ela deixa de conseguir fazer coisas que antes ela conseguia fazer. E dependendo da forma como essa demência começa, a gente vai pensar mais num tipo específico. No caso do Alzheimer, é uma demência que começa por esquecimento, a principal característica. Quais são as causas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer pode ser causada tanto por fatores genéticos, existe uma predisposição genética, quanto por fatores ambientais. Então, os casos que são genéticos geralmente são aqueles que começam antes dos 65 anos. E de ambiental, o principal fator de risco é o próprio envelhecimento. Quanto mais velho a gente vai ficando, maior o risco de desenvolver Alzheimer. Mas fora isso, basicamente todas as coisas que aumentam o risco para infarto, para AVC, como hipertensão mal controlada, diabetes, colesterol alto, o cigarro, o sedentarismo, tudo isso também é fator de risco para Alzheimer. Depressão, não ouvir direito, se isolar, ser uma pessoa mais isolada, são todos fatores de risco para a doença de Alzheimer. Quais são os estágios da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela tem três estágios, basicamente. Tem o estágio mais inicial, que a pessoa começa com esses pequenos lapsos de memória, perguntar várias vezes a mesma coisa, não lembrar de certos eventos, fica mais desatenta. E depois ela vai para o estágio dois, que ela começa a esquecer de coisas mais importantes. Ela ainda reconhece os familiares, mas pessoas que não convivem tanto, ela começa a esquecer, mas ela ainda é capaz de manter o autocuidado. No momento que a pessoa não consegue mais manter o autocuidado, a gente diz que ela já está numa fase avançada, ou a terceira fase da doença, em que ela é dependente para praticamente todas as funções. O Alzheimer é hereditário? A doença de Alzheimer pode sim ser hereditária, na minoria dos casos, geralmente aqueles casos que começam antes dos 65 anos, ou Alzheimer pré-senil. Nos casos que começam depois dos 65 anos, a genética pode contribuir, aumentar o risco, mas sozinha não determinaria o aparecimento da doença, sem que outros fatores como hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, também contribuíssem para isso. Então, na maioria das vezes, não é hereditário, mas pode ser. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Alzheimer hoje, em 2023, ainda é feito com base na história clínica que o paciente conta, em exames de imagem, de preferência uma ressonância do encéfalo, e exames de sangue que excluam outras possibilidades. Então, a ressonância serve tanto para descartar outras possibilidades, quanto para reforçar atrofias em regiões específicas que acometem a doença, como a região da memória, ou hipocampo. No futuro, a gente acredita que a gente vai ter outros biomarcadores que a gente vai poder solicitar, até no sangue, para ver quem tem mais chance de desenvolver a doença. Mas isso é assunto para os próximos anos. Quais são os melhores hábitos para prevenir o Alzheimer? Basicamente, são hábitos de vida saudável. O principal deles, atividade física aeróbica regular. Outra coisa muito importante é manter a mente ativa. A gente fala muito em palavra cruzada, mas na verdade, tudo que for diferente para ti. Se tu é uma pessoa que lê muito, lê um livro a mais, não vai ser um grande trabalho para o teu cérebro. Mas se tu for aprender a abordar, a pintar um idioma, isso vai trazer um esforço maior. Além disso, controle dos fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, colesterol, não fumar, tentar dormir bem, uma quantidade de horas de sono que seja adequada para a sua faixa etária, tratar transtornos como depressão e ansiedade, diminuir o nível de estresse, ter um círculo social ativo, interagir com outras pessoas, é tudo muito importante. E não esquecendo também de se você tem alguma perda auditiva, tratar a perda auditiva, porque isso leva a um alto isolamento e também aumenta o risco da doença. Conversa com o especialista. Oferecimento Oralmob Clínicas Odontológicas. Com você, do início ao fim. E CZ Distribuidora, Comércio e Distribuição de Linha Home Care.